Olá a todos, bem-vindos aqui a mais uma edição do podcast, desta vez hoje uma edição especialíssima dedicada ao diamanal da fotografia, com uma ótima ponte feita com o podcast do arquivo ROD, dos nossos amigos Henri e do Hamilton, eu espero que vocês todos gostem da nossa conversa que se prolongou um pouco mais que o habitual, mas tivemos algumas opiniões interessantes, há um debate também bastante emotivo da nossa parte e houve assim algumas perpécias que eu acho que vão fazer rir algumas de vocês, fiquem para ouvir, esperamos que gostem É? Pronto, então acho que podemos arrancar desta forma, então ok, bem-vindos a mais um Dia Mundial da Fotografia, não é? Hoje dia 19 de Agosto, um bocadinho pré-antecipado Sim, é verdade, como máquina do tempo vamos preparar, hoje temos uns convidados, acho que não somos nós, somos mútuos convidados uns dos outros Sim, é verdade, isto hoje é uma joint adventure entre os dois podcasts, cada um do seu lado do Atlântico, não é? Eu acho que podemos passar a bola ao outro lado do Atlântico Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É um prazer sempre E vamos bater um papo sobre fotografia então, o que vocês me contam de como é a fotografia europeia, porque a gente sempre tem essa curiosidade por aqui Eu acho que já falei um pouco sobre isso na entrevista que eu dei com vocês Eu acho que eu gostava se calhar de falar que o João Paulo desse um bocado a opinião dele porque ele está a meio do curso de fotografia, acabou agora o primeiro ano Pode ser interessante perceber o que é que são as expectativas de alguém que está a acabar um curso de fotografia, não é? E tentar perceber o que é que pode vir daí no futuro Sim, realmente as expectativas obviamente dependem um bocado das áreas que cada pessoa queira da fotografia Obviamente que as áreas nas quais eu tenho mais interesse, que é parte mais de fotogonalismo As expectativas são sempre assim um bocado de algum receio, não é? Porque claramente se percebe cada vez mais que é mais complicado entrar no mercado Muitas vezes a solução pode passar por ser freelancer, com os seus riscos assumidos Portanto, ser freelancer é um bocado inconstante Mas também vejo isso como um desafio e espero conseguir os meus objetivos Conseguir trabalhar nessa parte do fotogonalismo Para mim o ideal até seria mais na parte da música, que é realmente o meu meio Onde eu realmente me sinto um bocado mais na água, mas também sou aberto a novos desafios Portanto, vamos ver o que é que vem daí Ainda tem um ano para afinar e para repensar um bocado o caminho que quer trilhar São dois anos de curso? Sim, são dois anos Vocês estão agora gravando no Instituto Português de Fotografia, é isso? Exatamente, onde eu também estou a lecionar agora e onde o Ruben também já foi aluno Bacana que esse... Tanto aqui no espaço que é um bocado a nossa esconder casa É bacana que o Instituto abre as portas para esse tipo de atividade que vai além só da sala e da aula Tipo, gravação de um podcast aí, acho que até aproxima um pouco mais fotógrafos e estudantes Sim, sem dúvida Porque eu não sei como é que é, só mudando um pouco de assunto, fazendo um pequeno desvio Um parêntese, né? É, um parêntese, eu não sei como que é o mercado de podcasts aí, se existem muitos, se tem muita gente ouvindo Mas aqui no Brasil a gente tem bastante, mas tem também uma carência muito grande de se discutir e falar sobre fotografia em várias mídias No YouTube você tem muito, mas podcasts, por enquanto, a gente tem alguns bons, mas são poucos Sim, eu pelo menos vou falar da minha experiência, acho que o Ruben até tem mais experiência de podcasts De ouvir, pelo menos, consumir podcasts mais do que eu A ideia que tenho é que realmente, e concordo exatamente com o que eu vais dizer Que é, nós cá também, cá em Portugal, há muita cultura mais do YouTube do que os podcasts Podcasts, então, na área da fotografia, confesso que não conheço praticamente nenhum E mesmo no caso do YouTube, quase todos os canais vão sempre bater à parte do mesmo Que é, falar um bocado de edição de imagem, ser nas Photoshop, tentarem fazer alguns reviews Parece ser um pouco mais do mesmo Sim, sim, há quase uma espécie de clonagem de vários canais E também foi isso que nos fez iniciar este projeto do Prova de Contacto Mais para fazermos exatamente isto, debatermos coisas, levantarmos questões Debatermos, haver troca de ideias E não ser simplesmente só falar do equipamento X que saiu agora Porque isso realmente já existe em muito sítio Então no YouTube é imenso Há muito mesmo Muito tutorial, esse botão serve para isso, aquele botão serve para aquilo Agora sim, podcast de conversa, de debate como nós agora estamos aqui até com vocês Mas pessoalmente não conheço muitos Estão na área da fotografia, confesso que não tenho conhecimento Mas o Ruben, que é até mais consumidor de podcasts que eu Também poderá acrescentar mais qualquer coisa Não, normalmente os podcasts que eu consumo Normalmente são podcasts que são fora de Portugal Tanto quanto eu conheço Pode haver um ou outro que convide fotógrafos Mas são podcasts que são um bocado mais abrangentes no que toca aos tópicos Interessa-lhes, por exemplo Um que eu fiquei a conhecer esta semana até através do João Paulo Que é um podcast de uma rapariga Que convida várias pessoas de várias áreas criativas E que dá-lhes o tópico de um O tópico não, pede aos convidados para escolher o nome de um filme Que os tenha marcado E depois esse filme serve para dar seguimento à conversa E normalmente quando trazem fotógrafos A conversa acaba por ir sempre um bocado ao tipo de fotografia que fazem Mas é uma entrevista muito Muito a dar conhecer o trabalho do autor E não há um grande debate sobre aquilo que são alguns dos tópicos mais Que mereciam ser mais aprofundados na parte da fotografia E acho que é isso um bocado aquilo que nós tentámos fazer com o nosso podcast Sim, sem dúvida É um bocado aquilo que nós tentámos materializar Neste caso em áudio Algumas das conversas que muitas vezes nós tínhamos nos cafés Não estávamos questões Às vezes víamos um artigo na internet De um assunto que nos interessasse E aí, olha, viste aquela notícia Que aconteceu aquilo O que é que achas, o que é que não achas E isso também serviu um bocadinho de início De início para nós pensarmos Então temos aqui umas conversas que achamos interessantes Que tal partilhar isto E divulgar um bocado isto E até fomentar esta conversa com mais pessoas Que é um bocado esse o nosso objetivo É, na verdade A gente estava até conversando Falando antes, né Vendo vocês comentando Dessa relação entre YouTube E essa nova plataforma que é o podcast A gente, eu até queria dar a minha opinião O Rubem falou que eu acho que é um resumo de tudo Hoje todos os canais do YouTube É mais do mesmo E eles querem oferecer muito aquela receita de bolo Tipo, essa é a minha foto E o que eu faço para fazer essa foto Então esse é um grande problema do consumo no YouTube hoje Porque as pessoas entram lá Para procurar tutorial para essa receita de bolo O podcast, eu acho que é uma nova plataforma Para assim, para discussão Assim como o Miléo falou agora há pouco E eu acho que vocês também Têm essa visão A gente tem uma carência realmente Uma carência muito grande De discutir algo sobre fotografia Mas é discussão E eu acho que o podcast entrou Justamente para ajudar a sanar Esse problema do mercado de fotografia Assim, mas Ainda assim eu acho que precisa De uma atenção muito grande De quem está aí investindo Nessa plataforma Para quem está trabalhando Para exercer E evidenciar o mercado de fotografia Dentro do podcast Eu acho que precisa de uma atenção muito grande Para que não se caia no mesmo erro Do que o YouTube, né? É, não pode ficar Não pode virar mais do mesmo Eu acho que o interessante disso E é importante a gente que é fotógrafo Que gosta de conversar e discutir De uma forma mais aprofundada Que a gente tenha também Essa consciência de que É uma plataforma que a gente precisa ocupar Porque geralmente Eu não sei como é aí Mas a maioria dos fotógrafos É sempre muito passivo Espera que as coisas venham Espera que alguém traga Alguma novidade Ou que traga uma discussão Mais aprofundada Não que eles sejam 100% todos os fotógrafos passivos Mas a grande maioria Enquanto em outras áreas A gente não vê A gente vê as pessoas discutindo E discutindo com profundidade E eu acho que o fotógrafo Tem que começar a fazer isso Você tem que começar A falar mais sobre a fotografia Mas não de uma forma só superficial Ou não só uma análise De trabalhos históricos Ou de trabalhos comerciais De mercado Mas também Coisas que agreguem E que vão um pouco além Da própria fotografia mesmo Porque quanto mais você cresce Como pessoa Mais criativo você se torna E isso é claro Se reflete na fotografia Que você vai fazer A gente estava A gente estava até conversando Há um bom tempo Eu e o Miléo Que essa era a nossa proposta A gente meio que desenvolveu Uma linha editorial Para o Arquivo Hall E essa era a nossa Principal preocupação Cada tema Fosse um tema Mais aprofundado E um tema Que pudesse agregar Para quem estivesse Nos ouvindo A gente teve uma entrevista Puxar algumas orelhas Puxar algumas orelhas E a gente inclusive Estava numa entrevista Com o Alexandre Maso Há algum tempo atrás Que ele é o editor De fotografia Do jornal Gazeta do Povo Que hoje é um dos portais Mais lidos do Brasil Ele questionou justamente Isso que a gente Estava falando no início Essa preocupação De não haver mais Aquele fomento Da fotografia Principalmente aqui No Paraná Claro Mas de uma visão nacional Não se tem esse fomento É lógico que tem Um concurso ou outro Tem um festival ou outro Mas assim Para um mercado tão grande Com tanta variedade De um país tão grande Não se tem quase nada Sim No vosso caso Realmente Faça a dimensão Do vosso país Acredito que Se nós cá em Portugal Muitas vezes também Já temos um bocado Dessa sensação Que podia haver Mais alguma diversidade E o nosso país É pequeníssimo Em relação ao vosso Então acredito Que vocês também Possam Se vocês também Sentem isso Imagino Sabes que Tocaste num assunto Que nós falámos Neste último episódio Que tivemos a gravar A semana passada Que tinha precisamente Eu agora também gostava De saber a vossa opinião Que tinha a ver Com aquilo que era Aquilo que eu achava Que é A descida de qualidade Ou seja O nível de exigência Por parte dos editores Em revistas Ou jornais Naquilo que Devia ser Uma melhor fotografia Não olhar para a fotografia Como uma mera ilustração Para um artigo Ou para uma reportagem Mas que fosse algo Que ainda Elevasse ainda mais E eu acho que Os editores Pelo menos cá É isso que eu sinto Não é que eu consuma Muito jornal Ou muita imprensa estrangeira Mas interessa-me mais Aqui no meu país Porque é aqui que eu moro Gostava de ver Os editores A serem mais exigentes Com a qualidade Daquilo que sai Eu quando olho Para as imagens E agora vamos Vamos ser um pouco Mais técnicos Aquilo que eu vejo Nos jornais Mariotariamente Não é que sejam todos Mas mariotariamente São imagens Compostas ao centro Sempre Os retratos As pessoas normalmente São colocadas As pessoas São colocadas Contra uma parede Ou juntam uma janela E a fórmula Acaba por se repetir Sempre 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 Agora se dessem Nem que fosse mais 30 minutos A cada um E dessem-lhes a oportunidade Ok agora O fotogonalista O fotógrafo Tens aqui 30 minutos Para Ser um bocado Ser um bocado da forma Ser um bocado da forma Ser um bocado mais criativo Nem que fosse alguém chegar lá E fazer as fotos Com uma polaroide Fazer com uma médio formato Com uma grande formato Eu acho que falha Nesse aspecto Na questão criativa Estão a pôr os fotógrafos A trabalhar como meros ilustradores E isso Eu acho que também cansa Um bocado as pessoas De ler os jornais Sim Mas aliás Acho que se me engano Foi no ano passado Que houve um jornal Que fez uma campanha Exatamente Acerca da importância Da fotografia Nos jornais Em que editou O seu jornal Sem uma única imagem Era só texto E era um statement Para as pessoas verem Tipo Ok O quão aborrecido é Só se tiver um jornal Só Cheio de texto Sem uma única imagem Sem uma única fotografia E realmente Aquilo teve um bocado De impacto nas pessoas Para perceberem Tipo Ok Realmente A fotografia é importante Não só E muito além de ilustração Porque não é isso É muito mais Aliás A fotografia Estou realmente boa Praticamente Quase nem sequer Precisa ter texto nenhum É um bocado Aquele cliché Uma imagem Vale mais que mil palavras E muitas vezes Isso pode realmente Acontecer Para quem tem Aquele dom De conseguir fazer Mesmo grandes imagens E conseguir contar Uma história Sem praticamente Texto nenhum E realmente É importante As pessoas Verem que a fotografia Tem o seu papel E tem o seu peso E tem que estar lá É presente E ainda mais agora Numa sociedade Em que cada vez mais A imagem Está em todo lado Seja vídeo Seja onde quer Que a gente anda A publicidade E tudo A imagem É algo que é impossível Nós dizermos Que não Que não faz parte Ou que não tem espaço Vocês sentem Eu mesmo? Eu vejo que é uma série De coisas Assim na verdade Primeiro você tem que ver Que o mercado Hoje É um mercado De consumo Os jovens E as pessoas Essa geração Que está chegando Agora É um mercado De consumo Muito mais visual Teve até aqui No Brasil Na década Na virada Do ano 2000 Acho que eu já até Já comentei isso Com o Rubem Em alguma conversa Nossa Na virada Na virada do ano 2000 Foi publicado um livro Porque tinha aquela coisa Da virada do milênio Que até estava errado Porque o milênio Virou de 2000 Para 2001 Mas acho que era Um número mais cabalístico Dois mil Enfim Foi lançado um livro Numa revista De grande circulação Chamado Reflexões Para o Futuro E um dos textos Que tinham lá Que era um texto De vários autores Era do Humberto Eco E ele já dizia Naquela época Era mais ou menos Eu não lembro exatamente Isso porque faz Um bom tempo Que eu li Mas era mais ou menos Assim Ele fazia uma análise Que dizia Que na década De 60 Todo mundo Sabia cantar I can get no satisfaction Do Rolling Stones E na década de 90 Ninguém sabia A letra de November Rain Do Guns N' Roses Mas todo mundo Lembrava da imagem Do Axl Rose De Frake Sob a chuva Porque a gente Estava no limiar De uma geração De consumo Extremamente visual E a gente vê Que isso hoje aconteceu As pessoas consomem Muito mais imagem Principalmente vídeo Que diz que é a nova Grande linguagem E leem cada vez Muito menos Então Quando você Quando você tem Nós também sentimos Muito isso Sim Quando você tem Uma geração Que é de extremo Consumo visual Você tem que ter Um certo cuidado Com a imagem E por isso Falando das publicações Do fotojornalismo Eu acho que as editoras E as revistas E os jornais Deveriam se preocupar Um pouco mais Com ter uma qualidade visual E quem consegue Fazer uma qualidade visual Trazer uma imagem De qualidade melhor É o profissional Que trabalha com aquilo Mas isso tudo Foi na contramão Porque teve uma crise Do jornalismo Que foi uma crise mundial Principalmente ancorada Pelas redes sociais Que as pessoas acham Que o que está lá Tem que ser de graça E os jornais precisam Vender para se sustentar E continuar Sobrevivendo Se aproximou muito mais O cara não é mais só leitor Ele também é produtor De conteúdo Ele pode colocar A opinião dele Na hora que ele quiser Só que o que aconteceu É que O que eu vejo É que as empresas De jornalismo Transformaram O que seria Uma crise econômica Em uma crise de qualidade Então você tem Um jornalismo sofrendo Economicamente E que acabou Indo para o lado Daquilo de Vamos dar O que o leitor quer Para atrair ele Quando na verdade Você tem que dar Para o leitor O que ele precisa Não o que ele quer E daí você teve Enxugamento de redações Por exemplo O jornal onde eu trabalhei Durante 17 anos Quando eu entrei lá Ele tinha 16 fotógrafos Da casa Mas contando Com freelancers E correspondentes Chegava perto De 22, 23 fotógrafos Hoje ele tem 4 E boa parte Do material Que é produzido Que é produzido Diariamente Que vai publicado No site Porque ele deixou De ser um jornal impresso Ele passou a ser Um jornal só online É feito pelo próprio Repórter com o celular Tipo, é um registro Não se tem mais Um cuidado De vou fazer Um material Bacana Em imagem Então Você tem todos Esses problemas Quando na verdade A solução seria Bem simples Cara, pega Alguém que é especialista Em fazer imagem Para fazer uma boa imagem Para você Mas aí Eu vou até Complementar Isso que o Miléo Disse agora Eu acho sim Que existe Uma necessidade Daqueles que estão À frente De setores De fotografia Como os editores Por exemplo Tanto de revista Quanto de jornal Quanto de online Existe Eles precisam Ter essa preocupação De exigir mais Porém Eu acho Que também A gente não pode Tirar um pouco Da culpa Dessa falta De qualidade Do próprio fotógrafo O que eu acho Hoje em dia Os fotógrafos Que são Que trabalham Com isso E aí Levando um pouco Para o fotojornalismo Mas isso não quer dizer Que não acontece Em outras áreas Eles não Estão lendo muito Então Você vai Numa roda De amigos Que são fotógrafos O Miléo Sabe muito Bem disso Com alguns Daqui Da nossa região Eles falam Sobre Futebol Cerveja Mulher E etc Mas não falam Tudo menos fotografia Tudo menos fotografia E não só isso Sabe João e Rubem Não só isso Eu acho que É preciso Que o fotógrafo Ele esteja Sempre antenado Assim Para saber Muito bem Sobre economia Saber muito bem Sobre política Sobre sociedade Sobre O que de ruim Está acontecendo Na sua cidade No seu estado No seu país E no mundo Porque isso Vai fazer com que O fotógrafo Na hora do clique Ele seja O clique Seja um clique De respeito Um clique De excelência Então eu acho Que está faltando Muito isso Exige Claro Precisa-se Claro Desse negócio Do editor Ser mais Como é que eu posso dizer Mais ativo Mais incisivo Cobrar um pouco mais Incisivo E cobrar mais Mas o fotógrafo Isso não exime Também A culpa do fotógrafo Que às vezes Vai fazer uma baita De uma cobertura E faz o trivial Sabe Ele precisa Ele precisa Ler mais Ele precisa Estar mais Antenado Para que A foto Seja De mais Qualidade E é Só vai A gente Só vai Evidenciar A importância Da fotografia Nos meios De comunicação Se o fotógrafo Fizer isso É uma opinião Minha Não sei o que Vocês acham Por exemplo Em Portugal Nesse aspecto Estamos inteiramente De acordo Acho que Pelo menos Do nosso lado A nossa perspetiva É exatamente A mesma Concordo Não tenho muito Mais a acrescentar Realmente É verdade O debate Vai acabar Por ir para sempre A maneira Como estamos A educar Visualmente As pessoas Aquilo que é A literacia Visual Não é Essa é que é A grande falha Podes ensinar Toda a técnica Do mundo Mas Se a pessoa Não souber Como Melhorar O seu trabalho Como evoluir Vai entrar Num período De estagnação Se calhar Vai ter Muito mais Quebras criativas Muito mais Falhas Sim E depois Vai começar A cair Muito Na chácala 5 Pois quando Aparecer Jogar pelo Seguro Um miúdo Que acaba o curso Naquele ano Cheia de ideias novas E coisas novas Para experimentar E passa à frente Toda a gente E ninguém percebeu Porquê Por exemplo Uma das coisas Que eu gostava Quando ia em reportagem Para a Espanha Para as revistas Que eu trabalhava Eu levava sempre comigo Por exemplo Uma Olga Uma câmera De filme Tem uma definição Horrível Que ela é uma Câmera de plástico Mas dava uns efeitos Suficientemente engraçados Para quando Fosse fazer um retrato Nem que fosse fazer Um clique ou dois Mas fazia sempre Qualquer coisa diferente E se eu achasse Que a imagem resultava Muitas vezes Podia ser Muitíssimo usada No artigo Isso E por exemplo Irem em viagem Se eu não tinha O equipamento comigo Tinha o telemóvel Estava constantemente A fotografar com o telemóvel E cheguei muitas vezes A publicar imagens Em revistas Que eu tinha tirado Com o telemóvel Pelo caminho Por isso É preciso Querer experimentar Experimentar vários Vários formatos E arriscar-se E arriscar-se sempre Eu acho que é um bocado Isso O grande problema É o medo do risco E quanto mais velhos Nós E a geração de fotógrafos Que já cá está há mais tempo Eu acho que têm cada vez Menos Menos vontade de arriscar E o medo De perder Aqueles seguidores E os clientes Já mais antigos Acham que Isso vai ser prejudicial Para o negócio Sim E muitas vezes É preciso quase haver Esses exemplos Que tu falaste Dos jovens Que vêm com uma nova ideia E uma maneira diferente De fazer as coisas Mexer um bocado no mercado Para realmente fazer as coisas também E as pessoas perceberem Que o que faziam Há 10 anos atrás Hoje Se calhar Já não faz tanto sentido Para o consumo atual Pode fazer Para algumas pessoas Mas no geral Se calhar não Hoje em dia Contemos esta cultura visual Cada vez mais influenciada Pelas redes sociais Que começa também A torpar um bocadinho O que é bom Ou não Tudo mais efêmero Sempre Sim Tudo muito mais efêmero Sim Sem dúvida Por acaso Agora Não sei se estará Diretamente relacionado Com este assunto Eu li um artigo Acho que foi esta semana Onde alguém mostrava Um texto extenso Quase que a denunciar Que aquela foto Conhecida do Doanot Do casal A beijar-se em Paris Não sei se vocês estão a ver Qual é a foto Qual Que tem um Que ele está sentado na esplanada E está a fotografar Um casal A beijar-se E está um carro A passar atrás Do Doanot Do fotógrafo francês Sim, sim Beijo no Hotel de Ville Exato, exato O artigo Expunha Como que fosse Uma coisa Que ninguém soubesse Pelo menos na médica Que aquilo tinha sido composto E a pessoa Que tinha escrito o artigo Estava Estava completamente indignada Era que fosse uma denúncia Porque alguém Que era visto Como um dos grandes mestres Da fotografia de rua Que tinha composto Aquela imagem O problema é que Para 90% das pessoas Que tinham escrito Nos comentários Não acharam problema nenhum Que aquilo tivesse sido composto E eu acho que já chegamos A um ponto em que Aquilo que é Aquilo que há 30 ou 40 anos Que nós Ligávamos para a fotografia Com uma certa integridade Ou a pureza Do momento Tentar conservá-lo Da melhor maneira possível Sem intervir E Hoje em dia Já não há problema nenhum Em pousar Para qualquer imagem E vendo ela Como se fosse Mas isso também tem a ver Com a própria mentalidade Das pessoas Porque quem vai ver a imagem Se calhar Não sabe Sim, mas já não faz diferença É isso? Eu acho que é um bocado isso Porque se calhar antigamente Havia Ah não Isto tem que ser uma coisa Muito mais Havia uma visão mais purista Hoje em dia as pessoas Quem observa Também já pode ter A sua maneira de interpretar De uma maneira um bocado Diferente da imagem Pelo menos eu tenho um bocado Essa ideia A maioria das pessoas Não ligam Enquanto nós calhar Analisamos com mais atenção E tudo As pessoas hoje em dia E isto está Que tem a ver com o consumo Rápido da imagem Olham Ah é giro e tal Não se calhar Não se estão ao trabalho De tentar analisar a imagem Mais ao detalhe Hoje em dia Uma foto dessas era um swipe De 0.5 segundos No Instagram Sim Era logo swipe Para o lado Era vista muito depressa E com jeitinho Era vendida Para um anúncio qualquer De um perfume De uma marca Conhecida Mas só se o fotógrafo Tivesse muitos followers Ah sim Porque senão Isso é uma questão É uma questão interessante E também podemos Ver a vossa opinião Que tem a ver com Com o artigo Que nós vimos há pouco tempo Que falava de uma fotógrafa Que tinha perdido um cliente Porque não tinha seguidores suficientes No Instagram Eu acho que isso é Vocês têm um bocado Esse fenómeno aí No Brasil Sim A gente tem os influencers Que Para as marcas Importa muito O número de seguidores E Porque é uma questão De mercado O público Que se consegue Atingir E o problema É que os fotógrafos Começaram a entrar Muito nisso também Boa parte dos fotógrafos Se preocupando muito Com Eu preciso agradar Eu preciso ter likes Eu preciso ter seguidores E deixar um pouco De lado Um pensamento mais aprofundado Em como fazer aquele trabalho Em como Conseguir Um Um resultado melhor Da sua própria técnica Ou da sua própria Maneira de composição Ou da sua própria linguagem E Eu confesso que Me deixou muito preocupado Até porque em um momento Eu me peguei Em algum tempo Contabilizando isso Na minha Na minha própria Rede social Que é a única Que eu uso É o Instagram Preocupado com isso Até o momento Que eu Botei o pé no freio E falei Não O meu estilo A minha forma De trabalhar Sempre foi de um jeito Eu não preciso entrar Num turbilhão Num furacão De coisas Que na verdade Não me leva a nada Porque isso Não se reverte Para mim Em clientes Então Em uma certa altura Eu apaguei Todas as fotos Do meu Instagram E comecei ele Todo do zero Só com trabalhos Que eu achava Que mereciam estar ali Com coisas Que foram realmente Pensadas Algumas feitas Com telefone celular Em mobile Outras feitas Em película Outras feitas Com câmera digital Mas só trabalhos Dos quais eu gostava E que eu pensei Muito bem Antes de Subi-los ali Desde a quantidade De fotos Até a forma Como elas eram Compostas ali Naqueles Três quadradinhos Então A gente tem Muito isso aqui Tem muitos Fotógrafos Que conseguem Clientes Por causa Do seu trabalho Ali Já é O grande Portfólio do fotógrafo Hoje é o Instagram Mas Sim, sim Para muita gente É Há pessoas que deixaram De ter sites Os seus portfólios E o seu portfólio É o seu link Do Instagram Sim, é o link Do Instagram E é lá que eles Colocam os seus trabalhos Mas eu ainda acho Que é uma coisa Muito Como eu já disse E vou dizer de novo Muito efêmera Entendeu Você bota Uma foto ali Ela tem uma vida útil Muito curta Se você trabalha Nesse sistema De eu preciso estar O tempo todo Postando para ser visto Então No meu caso Eu tirei o pé do freio E falei Não, eu vou postar O que realmente vale a pena Então eu sei Que as pessoas Que chegam até mim Ali E isso começou Até me trazer Mais trabalhos Por conta disso É porque elas viram Que era material Com consistência Que é pensado E publicações Que não pensam Dessa mesma forma Eu também Não faço assim Tanto questão De trabalhar com elas Eu acho que Ainda varia muito De mercado para mercado Sabe Na minha opinião Hoje A cultura do brasileiro É uma cultura Muito de status Sabe Hoje Realmente se vê Muito mais Quantos seguidores O cara tem Quantos Quantas curtidas Cada foto Um fotógrafo tem Para se avaliar Se contrata Ele ou não Então É uma cultura Muito de status E O que o Milhão Disse agora Que ele fez E que é preciso Que todos os fotógrafos Fizessem Sabe Era justamente isso Porque o fotógrafo Ele deixou Ele se deixou Levar Por essa cultura Então Hoje a gente dá uma olhada E isso eu falo Principalmente no mercado De casamento Por exemplo E é uma das coisas Que eu até venho falando Para o Milhão A cada dia Contrata-se fotógrafo Primeiramente Olhando Quantos seguidores O cara tem Se o cara tem 50, 60, 70 mil Seguidores Opa O cara é bom Sabe Mas não olha A fundo Assim Qual é o trabalho Do cara Como é que o cara Trata esses casais Como é que o cara Trata Cada um desses clientes Então Está muito Difícil E o fotógrafo Deixou-se levar Por essa cultura Então ele parou De pensar Do seguinte Não Eu vou Eu vou Postar as coisas Que eu realmente Acho que devem Estar Sendo vistas E passou A pensar Única e exclusivamente Assim Atingir Um determinado Cliente Porque eu sou Popular Nas redes sociais Então Eu acho Que o fotógrafo Ele Está se deixando Levar Podemos dizer Assim Para o lado Negro da força Negro da força Sim É boba Analogia Concordo Eu acho Assim É claro Que o fotógrafo Tem que pensar No mercado dele Entendeu Ele está inserido Naquilo Ele precisa trabalhar Tem contas Para pagar Ele tem que pensar Nisso Mas eu acho Um grande erro Você entrar Na mesmice Dessas fotos Pasteurizadas Fazendo o que Todo mundo está fazendo Só para agradar O mercado E para você Ter um trabalho Ali que vai te pagar Sei lá 100 euros Um trabalho Quando na verdade Você poderia ser O cara Que faz um trabalho Diferenciado Faz um trabalho Bem feito Bem pensado E vai ganhar 1000 euros Para fazer Aquele trabalho Sim Para muita gente Será o ser diferente Atualmente Acham que é mau Mas uma das perguntas É o que é que vai Acontecer ao mercado Agora que o Instagram Já está Pelo menos Em 5 países A funcionar Sem o sistema De likes E sem saber O número de seguidores E sem o número de seguidores Aqui também Visível O Brasil é um deles? Sim A gente já não tem mais O número de curtidas Aqui de likes Nós cá em Portugal Ainda temos isso Ainda somos Não fomos escolhidos Ainda não fomos escolhidos De chose or man Ainda não foram colonizados Mas por exemplo Já agora Então Já que vocês Já têm esse Vocês acham Que essa medida Pode fazer A diferença? Acham que é esse O bocado O caminho Que Poderá ser O caminho certo Para realmente As pessoas Começarem a dar valor À qualidade do trabalho Em si Do fotógrafo E não Do número de seguidores E no número De favoritos Ou de curtidas Eu acho O que vocês acham Sobre isso? Eu acho que não muda muito Sabe Porque Assim Você não tem ela ali Visível para todo mundo Que está vendo Mas se você trabalha Num esquema de influencer Por exemplo E você precisa apresentar Números Para os seus clientes Você que é dono da conta Tem os números Você consegue ver Sim O autor da conta Tem sempre acesso a isso Mas esses dados Já não são visíveis Ao público Ou seja O público Quando está a ver O trabalho De um fotógrafo No vosso caso Está a ver O trabalho Não sabe Se essa pessoa Tem 5 seguidores Ou se tem 100 mil seguidores Ou seja A pessoa vai ter que Se basear claramente Na qualidade Do que está a ver É mas isso ela passa Talvez por você Buscar um fotógrafo Novo sim Mas quando você Vai apresentar Por exemplo Um orçamento Para um cliente Você tem como Apresentar esses números Também Então o cliente Acaba ficando sabendo Alguém com quem Você já trabalha Ou um cliente novo Para quem você Está apresentando Para o público geral Eu não vejo Que mude tanto Que faça Uma diferença Tão grande Porque quem trabalha Como influenciador Vai ter sempre Esses números Para apresentar Para quem ele quer Conquistar Como o seu cliente Ou algo do tipo Ok Vamos ver se essa medida Também chega rapidamente A Portugal Não creio Eu acho que não vai Funcionar isso Eu acho que eles Vão desistir Dessa ideia Não estou a ver A partir do momento Em que assim Tornar-se global Eu acho que O mercado Esse mercado Colapsa Do influencer E eles vão saltar Para outra rede Neste momento A rede que está A começar a virar A vida É o TikTok E vai haver Uma aposta maior No vídeo Eu acho que vai ser por aí Em termos de redes sociais Os stories Já são bem mais vistos Do que os feeds Hoje em dia E boa parte Da geração mais nova Quem está com 15, 16, 17 anos Agora Já está migrando Para o Snapchat O Snapchat voltou A crescer E o Instagram Começou a perder Seguidores Então Na verdade É algo Que está sempre Mudando Mudando Que no Brasil O povo gosta muito Do Facebook Sempre gostou muito Mais do Facebook Que outras redes Mas boa parte No mundo inteiro Já está saindo fora Do Facebook Você já não encontra Gente com menos De 25 anos Nessa rede social Que estavam no Instagram E daí começaram Agora Os mais novos Já saíram do Instagram E para o Snapchat E há uma geração Essa De 15, 16 anos Que é muito mais passiva Elas não Produzem tanto conteúdo Elas têm lá Suas contas Mas que elas Não alimentam E elas só Consomem o produto De outras contas E de contas De outras pessoas Então Ficam assistindo stories Ficam assistindo Os vídeos Do Snapchat De influenciadores De pessoas Que são criadores De conteúdo Mas essa geração Mesmo não toma Para si O momentum Assim De ser Produtor De conteúdo Também Isso pode ser Uma pergunta interessante Que o João Paulo Colocou há Umas semanas Que é Ainda vale a pena Ter um website Com um portfólio Com o teu trabalho Disponível Acham que ainda vale a pena Fazer essa aposta? Eu acho que sim Eu tenho o meu Espero E ele sempre funciona Muito bem Eu espero que ele não seja 100% inútil Mas Da forma como eu trabalho Por exemplo Que eu encontro uma pauta Encontro uma história Conto aquela história Eu subo ela No meu website E para mandar Para os editores Eu mando o link Lá Dessa minha publicação Então para mim Mostrar o trabalho Para eu mostrar o trabalho É muito mais Fácil assim Mas cada vez mais Eu tenho sentido Que os editores Me procuram muito mais Através do Instagram Inclusive o contato É por direct No Instagram Do que pelo e-mail Que eu tenho lá no site Ou por contato no site Então ele funciona Eu acho que Eu acho que o futuro Vai ser assim De como um portfólio Mais aprofundado Na minha visão Em termos de vendas Por exemplo Pode falar Diz Diz Não Agora pergunto também a ti Porque tu se calhar Em termos de Aquisição de novos clientes Também sentes isso Mais em relação Às redes sociais Ou o site Continua a ser O portfólio De onde vem mais As clientela Na minha visão Eu penso o seguinte Eu acho que É válido E é necessário Sim Um fotógrafo Ainda ter um site Esperado na internet Isso por quê? Porque eu acho Que por mais Que o Instagram Seja aí Uma nova Plataforma De portfólio Eu acho Que não vai tirar O site Como um portfólio Principal Onde que você Vai buscar Vai buscar Alguma coisa Sobre um determinado Fotógrafo Porque é lá Que vai ter Algo mais aprofundado De quem é O Henry Millel Quais os trabalhos Que ele faz Que tipo de coisa Que ele fotografa Eu acho que É necessário Que o fotógrafo Continue tendo Essa é uma posição Minha Tanto é que Hoje Eu No mercado de casamento Eu tenho um Instagram Próprio Para casamento Mas eu não Deixei de ter O meu site E ainda mais Pensando Na possibilidade Que cada fotógrafo Ainda mais Levando Para um viés Comercial De angariar A cliente Ele tem que se ver Como uma empresa E ele precisa Estar disponível Em todas as áreas Possíveis Então Se o cara Procurar ele Pelo YouTube Ele tem que ter Um canal No YouTube Ele tem que ter Um canal No Instagram Ele tem que ter Um canal De e-mail E um canal Como um site Por exemplo E O meu ponto de vista É que O site Sim Vai continuar Sendo Um canal De portfólio Primordial O oficial O Instagram Vai ser uma Extensão Desse portfólio Então lá Por exemplo Com o Stories Por exemplo É onde a pessoa Vai estar Se mostrando Mais As fotos No Feed Vai ser Porventura Aquela foto Que é pra gerar Um burburinho E pra mostrar O trabalho dele Mas desde que O fotógrafo Sempre pense Que ele é um fotógrafo Não um influenciador Mas eu acho Que essa relação Eles tem que trabalhar Em conjunto Mídias sociais E um canal oficial Qual que é o canal oficial? O canal oficial É o site Eu acho que Tem que sempre Deixar claro Que um site Pode ser Esse canal oficial De um fotógrafo Para as várias áreas Da fotografia Eu acho que o Instagram Começa substituindo Na verdade Ele veio substituindo Mais o blog Que era um negócio De atualização Mais constante E o site Fica um negócio Mais estático Que você não atualiza O tempo todo E ele tem um material Mais consistente Lá sempre Então Eu acho que a dinâmica Pelo menos é a dinâmica Que eu uso Mais ou menos assim Ok Eu por acaso Tenho um bocado A percepção Que o Instagram É quase uma espécie De cartão de visita A minha sua apanha Consome um bocado As imagens E depois Ficar curioso E gostar do trabalho Poderá ter a curiosidade De querer ir ver O site Desse fotógrafo Mas o Instagram Tem que ser visto Como um portfólio É um bocado Aquilo que eles estavam A dizer Porque por exemplo Se pensarmos em contas Com 200, 300, 400 posts Ninguém vai ver aquilo Até à primeira foto Não É impossível Ele vê só o que está por cima Só o que está flutuando Mais em cima Por isso O site Ok Nesse aspecto Funciona assim Como a base Isso aí Ok Compreendo E eu Perguntei isto Porque pessoalmente Andava a considerar Se valeria a pena Ainda manter o website E ter as despesas Do alojamento Quando Pelo menos Daquilo que eu tenho visto Em termos de comercialização 90% Vem Daquilo que é A minha conta do Instagram Por isso Fico sempre na dúvida Se vale a pena ainda Continuar a apostar nisso Porque aquilo que eu vejo No site Eu vejo em termos De visualizações E em termos De intenção De De aquisição De compra De impressões Na loja Isso é o único feedback Que eu tenho No Instagram O contacto é um bocadinho Mais direto As pessoas falam E perguntam E pedem opiniões A interação É um bocado diferente Sim Perguntei mais por isso Porque eu gostava também De saber a opinião De outros fotógrafos Se sentem Que também tem havido Essa quebra Naquilo que é Os acessos Aos websites Mas também Agora podemos saltar Para um tópico Que nós também falamos Esta semana Que também gostava Pelo menos Se vocês tiverem Algumas histórias interessantes Para partilhar Nesse aspecto Nós falamos Sobre um estudo Da Universidade De Duque Que falava Sobre a forma Como os fotógrafos Hoje em dia São explorados Não só Pelos familiares E os amigos Mas também Por tudo aquilo Que rodeia o mercado Especialmente Fotógrafos mais Novos E que estão a começar No mercado Ou seja São fotógrafos Que vão A uma festa E assim Para alguém Que diz Olha Traz uma câmera E faz umas fotos Aqui E faz aqui Umas coisas De borla Ou Pois Cara Isso deve ser Meu Deus Cara Isso aí É espelho É aqui Também Eu também Cara Eu sofri muito Com isso Sério Muita gente Me convidava Para ir Nas festas Só porque Eu tinha uma câmera Na verdade Nem me queria Ela não Mas assim Eles falavam assim Ô Hamilton Beleza Vai ter um churrasco Vai ter uma festa Vai ter isso Vai ter aquilo Aparece lá Leva sua esposa Legal Aí eu falava Obrigado Beleza Vou ver se eu consigo Passar lá E eles já me retrucavam Bacana Bem Se você for lá Leva tua câmera Ele sabe Que eu não vou dar Minha câmera Para ninguém tirar foto Então eu vou tirar foto Entendeu Então aí Cara Mas aí Entra um processo De tipo De virar a chave Eu acho o seguinte De um bom tempo Para cá Eu parei De falar o seguinte Cara Se me convidarem Para ir na festa Só para eu levar Minha câmera Eu não vou Sabe Ou seja Eles convidam É a câmera Tu só tens a tarefa De levar a câmera É bem isso Eles na verdade Estão convidando A minha câmera Não estão me convidando Eu falei Poxa Cara É a mesma coisa Que acontece aí A câmera Que é VIP É Eu gostaria De perguntar Para um Sebastião Salgado Algum dia Se isso acontece Com ele Ô Sebastião Vem aqui em casa Daí traga a sua câmera É Mas por causa É uma questão Muito pertinente E hoje em dia Com a imagem Mais uma vez Voltamos ao mesmo A imagem está sempre presente Há uma necessidade Que quase a gente tem De fazer um registro De tudo Independentemente De como é feito o registro Seja com uma câmera Telemóvel Ah sim O curioso do estudo Era que O estudo indicava Que por ser Uma profissão De paixão Que havia Uma ideia Uma ideia Psicológica Por parte de quem pedia De que essa pessoa Não precisava De ser paga Ou remunerada Porque o simples facto De fazer aquilo que gosta Já não precisava De receber Outro tipo De gratificação E nós tivemos Uma longa conversa Sobre isso E trocámos Algumas histórias E por isso é que Toquei no assunto Porque vocês Certamente também Têm muitas outras Mas isso era Coisas que a nós Já nos acontece Que é o Exatamente a mesma Coisa que a ti É o convidar Para vir a uma festa E traz a câmera E acrescentam sempre Traz a câmera É não é A câmera é o Terceiro convidado Sempre Não Pelos vistos É o primeiro Nós é que Temos que ir Porque senão A câmera não vai Um dos truques E eu acabei de lembrar Para acabar com isso Pode ser começar A levar uma câmera De pinol Ok Vou fazer uma foto Mas vai demorar Trinta minutos Não mexe Não mexe E não respira E não respira Ó Eu vou dar um exemplo Para vocês Abrindo um parêntese Aqui Mas tinham fotos diferentes Esse era um facto Olha só Abrindo um parêntese Aqui É só contar uma história Para vocês Que isso acontece E acontece Ainda hoje Tá Eu fiz uma Na verdade Eu fiz uma viagem Com a minha esposa Para outro estado Aqui do Brasil E a minha cunhada E o meu cunhado Foram com a gente E aí Era uma Era um lugar bem legal Onde tinha algumas Praias paradisíacas E etc Né E a minha cunhada Chegou para mim E falou assim Nossa Vai rolar um punhado De foto legal lá Né Eu falei assim Não sei Vai Ela falou assim Uai O que que adianta ir Ela teve a capacidade Eu vou vir De falar isso pra mim O que que adianta Ir num lugar desse Junto com um fotógrafo Profissional E ele não tirar foto Da gente Aí eu falei com ela assim Bom Se for pra eu tirar foto Bacana Eu vou tirar foto Minha e minha esposa Se você quiser Eu compro uma Polaroid Pra você E você tira uma foto lá Se quiser eu cobro Eu faço as fotos Ou eu cobro Sabe E não Pra vocês terem uma ideia Que isso acontece Dentro da família Sabe Isso acontece Dentro da família Não vai acontecer com amigos Sabe Então assim Acontece Não estou falando que O fato de eu ter virado Aquela chave E ter começado a dizer não Parou de acontecer Continua acontecendo Continua Mas assim Meu É um absurdo E eu acho que Entra nessa questão Rubem Dessa pesquisa que você disse É justamente isso Nós fotógrafos Eu acho que nós temos Um grande problema De ver a fotografia Primeiramente Como uma paixão Sabe A gente faz Porque a gente gosta A gente faz Porque a gente ama Fazer aquilo E o que acontece É que as pessoas Elas se aproveitam Dessa nossa paixão E querem que a gente Faça a coisa Extremamente por paixão Porque sabe Que a gente não vai fazer De qualquer jeito É Eu acho que assim É boa parte culpa Dos fotógrafos também Que fazem Acabam fazendo Eu graças a Deus Eu consegui me livrar disso Dois Eu também me livrei Já fiz muito Mas eu não faço mais Sempre que me chamam Para um lugar E falam Leve a sua câmera Para fazer umas fotos Eu tenho o mesmo discurso Que eu digo assim Só existem duas pessoas No mundo Para quem eu fotografo De graça E você não é Nenhuma das duas Mas é um pouco culpa Porque é claro Você fotografa por paixão Ou pelo menos A gente imagina Que os fotógrafos Devam fotografar por paixão Apesar de o mercado Ter começado a ficar Um pouco mais saturado Porque as pessoas Acreditam que é Uma forma fácil De se conseguir um dinheiro De se ter uma profissão E um emprego Mas ao mesmo tempo Esses fotógrafos Que fotografam por paixão Tem que começar a pensar Também como empresa Se aquela sua paixão E você tem A felicidade De poder trabalhar Com uma coisa Para a qual você é apaixonada Ainda assim Você tem que pensar Como empresa Se eu preciso ir Num lugar Fazer uma foto Eu tenho que saber Quanto que eu vou gastar De transporte Se eu for de transporte público Ou quanto de combustível Se for de carro Exatamente Quanto de depreciação De equipamento Faz uma conta mínima Básica Valor X da câmera Cada disparo Vale tanto Para saber Se aquilo vai te trazer O retorno Não adianta você pagar Sei lá Aqui no Brasil Aqui em Curitiba Quase 10 reais Para você pegar Um ônibus De ir e voltar Em um lugar Para você vender A foto numa agência Por 13 Então Você tem que colocar Isso numa balança E saber o que vale a pena O que não vale a pena Por mais que seja Uma paixão Sim E realmente O que acabaste de dizer Vem bater muito Com o que nós falámos Nesse episódio Sobre esse cálculo Desses custos Que muitas vezes As pessoas não têm noção Principalmente Quem está de fora Não têm noção Dos custos Que é O que é que uma fotografia Tem valor Quem está fora É quem está a começar Acho que o outro ponto Que nós cruzamos Foi Como é que Quem está a começar Uma carreira Na fotografia Consegue fazer O salto Entre o Ok Já fotografei o suficiente Para um portfólio Vou passar A cobrar dinheiro A um cliente Percebes E aquilo que eu dizia Nesse episódio Eu dizia às pessoas Ok Não tenham medo De fazer Um ou dois episódios De borla Um episódio De Trabalhos De borla Para ganhar Portfólio Mas é importante Que quando chegar A altura De aproximar Clientes novos Que não tenham medo De dizer que não Quando eles estão A oferecer Muito abaixo Daquilo que o trabalho Vale E que vai de encontro Com essas despesas Que estavas a falar Porque Tudo sai do bolso Sai o portátil Sai o software De edição Sai as câmaras Que as câmaras Vivem 400, 500, 600 mil disparos E depois É preciso trocar Uma cortina É preciso trocar Um obturador Tudo Tudo é uma despesa Por isso É preciso que as pessoas Compreendam Que tudo Tem que ser calculado E E a sugestão Que eu dava E eu também gostava Saber Sugestões vossas Para quem está a começar E pelo menos Aquilo que eu dizia Era não ter medo De dizer que não E pelo menos Quando aproximar Um cliente Dizer Olha Eu faço o serviço Por isto Por exemplo Eu faço 10 fotos E ofereço-vos outras 10 Pelo menos Para tentar Segurar o cliente Até ao próximo serviço Ok Eu estou a começar Ainda não tenho Muita confiança Ok Faço um preço Razoável Que me faça A cobertura da despesa Mas ok Posso oferecer Mais 5 10 imagens E segurar o cliente Por mais um tempo Pelo menos É uma das sugestões Que eu dei E eu também gostava de saber Vocês também estão no mercado Já há alguns anos E também O que é que vocês sugerem Para quem está a começar Olha A gente até gravou Um episódio Sobre isso E a gente abordou Sobre uma necessidade Dos fotógrafos Que estão chegando Eles não Banalizarem O mercado Da fotografia O que acontece Quando eu digo Quando eu digo Em banalizar Eu digo o seguinte Os fotógrafos Eles Principalmente os Recém-chegados Ao mercado Da fotografia A gente percebe Que eles estão Montando O seu portfólio Com novos clientes E isso acostuma Os clientes De forma errada Então A gente até Pensou A gente até Deu algumas dicas De Ah, eu preciso Fazer um portfólio De Fotografia Publicitária Ensaio de casal Ensaio de casal Tá certo A gente tem ali Um primo Um parente Um Um amigo Com a namorada Que a gente pode Montar esse portfólio Ah, eu quero fazer Fotografia publicitária Poxa, pega uma xícara Da sua casa Com pires Faz um café Exerça o teu olhar Da fotografia ali E monte o teu portfólio ali Não A gente acha Que não é Interessante Que o fotógrafo Que tá chegando Hoje no mercado Ele E eu sempre brinco Assim Que a fotografia É como se fosse Uma válvula de escape Pra muita gente Do tipo da coisa Se nada der certo Eu vou virar fotógrafo Então É uma válvula de escape Porque eu vejo Que muita gente Às vezes Trabalhou Por exemplo Numa área De contabilidade Por exemplo Durante 10, 15 anos Foi mandado embora A pessoa pega O dinheiro Do seu acerto Compra uma câmera Fotográfica E já cria Uma página Na internet Assim Fulano de tal Fotógrafo Né E cara E aí Ele começa A montar O seu portfólio Com novos clientes E isso E isso vai Abaixando A régua Do mercado Sabe Então assim É uma preocupação Para o mercado E uma preocupação Para o próprio fotógrafo Que está fazendo isso Né Miléo Porque a gente A gente pensa o seguinte O mercado Ele vai abaixando A régua Em nível De qualidade Em nível De até mesmo De valores Mas também Para o fotógrafo Que está fazendo isso Ele vai Se colocando Nesse mercado Como o fotógrafo Que cobra Desculpa O fotógrafo Que cobra Barato E aí O Miléo Sempre brinca Comigo assim Ah Sempre quando For um Trabalho De Cenzão De 150 Reais Aqui no caso Vamos por 50 euros Aí Para vocês Vai chamar Esse cara Mas na hora Em que uma empresa Pensa Ah agora Eu quero um trabalho De qualidade Eu quero um trabalho Robusto Eu quero um trabalho Bem feito Aí ele vai chamar Um fotógrafo Que cobra lá 600 euros Mil euros 3 mil 4 mil reais Aqui Então Esse é um problema Eu acho que Uma solução É Esses novos Profissionais Pensarem Em Não Montar O seu portfólio Já com o cliente Já no mercado É Você tem que ter Um certo Distanciamento Até Porque além De todos Esses custos Você tem O custo Da tua imagem Naquele mercado Se você é um cara Que faz de graça Você vai ser sempre Para aquele pessoal O cara que faz de graça Entendeu Ah vamos chamar Aquele cara Porque ele faz de graça Quando eles realmente Precisarem Assim ó Eu preciso de uma foto Muito bacana Para esse meu produto Então agora Eu vou ter que chamar Um profissional Eu não posso chamar O cara que faz de graça Porque você nivela Por baixo Abaixa a régua Sim É de graça Qualidade baixa É caro Qualidade alta O mercado Entende as coisas Assim E você acaba Sendo o fotógrafo Que vai ser sempre O fotógrafo De cenzão De duzentão Você nunca vai Chegar a ser Um cara que faz Pouco trabalho Ganhando muito dinheiro Você vai ser sempre O cara que vai ter Que trabalhar todo dia Trabalhos muito pequenos Para chegar Numa quantidade Irrisória Para pagar conta E trocar de equipamento E vai estar sempre Naquela pendura Como a gente diz Por aqui Sempre passando Por dificuldade Mas isso é por causa Foi um mercado Que você criou Para você O próprio fotógrafo Criou Sim Ele começou A condicionar Até mesmo Como também Nós tínhamos falado No nosso podcast Realmente Quando as pessoas Começam a fazer Alguns trabalhos Estrutivamente Depois de um dia Em que querem Dar o salto Para começarem A cobrar pelo seu trabalho Já é tarde demais Porque depois já ninguém E depois as pessoas Até estranham Tipo Então Mas antes Fazia isso gratuitamente E agora Estás a cobrar Então Mas o que é que mudou E às vezes é difícil As pessoas entenderem isso E depois o próprio fotógrafo Posicionar-se No mercado Como já um fotógrafo Que é remunerado E até Eu gostaria até De levantar Uma questão aqui Até saber a opinião De vocês aí Eu até estava lendo Lendo não Mas estava ouvindo Comentei com o Milé Um pouco antes Da gente entrar nesse bate-papo Eu estava ouvindo Um episódio De um podcast Chamado Foxcast Que é de uma revista Que é brasileira Que trata sobre fotografia E eles estavam falando Sobre a onda De processos Que tem De clientes Em cima de fotógrafos Sabe Única e exclusivamente Por exigir Qualidade Que é o cara Que é o cara que chega lá E faz de qualquer jeito Moldou esse mercado Barato Com baixa qualidade E daí depois Quando ele faz Para um cliente Que é diferente Que quer um negócio Com qualidade Ele acaba Tomando um tiro Levando um tiro No pé Digamos assim Ele não fez certo E indo além E indo além disso Do que o Miléo Falou Para saber A opinião de vocês Com relação Que vem o mercado Na Europa Assim A gente percebe aqui Que os clientes Houve uma inversão De papéis Hoje Não é o fotógrafo Que dita Como uma coisa Deve ser feita Como uma foto Deve ser feita Mas É o cliente Que dita Para o fotógrafo E volta Não só como Deve ser feita Mas tem muito cliente Ditando o preço Ditando o preço E é onde Que eu quero chegar Porque é o seguinte É muita Acho que a gente Já falou Em alguns outros episódios Sobre um leilão Da fotografia Hoje Uma pessoa Coloca nas redes sociais Preciso de um fotógrafo Para casamento No civil E aí Muita gente Coloca os preços E quem der menos Ou seja Quem cobrar menos É o eleito É quem ganha Então Mas só que A minha preocupação Sabe É que A procura Por profissionais Mais baratos É muito grande Mas A exigência Desses clientes É muito alta Então Eles querem Contratar um profissional Barato Com uma qualidade Cara Como é que vocês Vêem isso aí Querem quase o impossível Não é Tipo assim Eles contratam Um fotógrafo De duzentão Para Para esse fotógrafo De duzentão Entregar um serviço De cinco mil Sabe O que que vocês Vêem aí Com relação a isso Eu posso falar Eu posso falar Da minha experiência Que é Quando são Clientes Já Mais habituados A lidar com a fotografia Com Uma certa experiência Normalmente já tem Um gabinete De Design Que Para os quais As imagens vão funcionar E a gente recebe Logo um briefing Quero a foto Assim assim Assado Quero a pessoa Encostada a uma parede Quero a pessoa Do aixo de uma árvore Quero com um casaco Quero com camisa E nós Só vamos lá Fazer a ilustração Entre aspas Quando são Clientes que não sabem Muito bem o que querem Isso então aí Torna-se um bocado Mais complexo Então Todo o cliente Vai querer baixar Sempre o preço Agora Aquilo com que Podemos negociar Hoje em dia É com a resolução Das imagens A finalidade que se dá E E mostrar que O pagar O extra Tem Tem uma vantagem Em relação àqueles que estão A fazer o trabalho Muito mais barato Com muito menos qualidade Mas sim É uma preocupação Mas isso eu acho Que acontece Em qualquer uma das áreas Não necessita ser Só na fotografia Em qualquer outra área Isso acontece Sim Sim Realmente E é um bocado Amiguel É uma das palavras Que foram ditas há bocado Quando a qualidade Notícias está associada Ao valor Também pode ser Um bocado errada Uma ideia é um bocado errada Muitas vezes Quem possa até aproveito De curar valores Muito elevados E depois não Não ter a qualidade Que é exigida Não é? Que é um bocado Essa questão Que vocês estavam a levantar Por acaso Não tenho conhecimento Assim Nenhuma história Dessas Essa questão Dos processos Mas Acho que sim Acho que deve haver Uma certa exigência Da parte do cliente Nomeadamente Quando cobra Quando paga Terminados valores Está à espera De um retorno De algo com qualidade Agora é óbvio Que quando se quer Muito bom Por barato Acho que o risco É muito grande De que a coisa Realmente não corra bem É mas isso Vai dar sempre debate Com a clientela Eu não sei que experiência Que vocês têm Em questão de fotografia De produto Ou de publicidade Mas lidar Com os designers Que estão por trás Do anúncio Ou outra coisa qualquer Dá-se sempre Discussão Porque aquilo Que eles têm em mente Pode ser praticamente Impossível Para se fazer Num estúdio Seja um trabalho Praticamente Para um desenhador 3D Ou CGI Ou qualquer coisa Assim do género Há coisas Que vão para além Do limite Do real Ou que seja Possível fazer Dentro daquele budget Sim Não é dizer Quero fazer o anúncio Da Armani Por 300 euros E esperar Que aquilo saia Tudo bem 200 euros Já não é mau Ele não querer O trabalho Pelo menos Já não é mau Porque realmente É verdade Porque realmente Acho que também Às vezes há uma falta De noção Do trabalho que dá E do que é Que é exigido Para se conseguir Determinado resultado E muitas vezes Os próprios clientes Têm um bocado Uma ideia Um bocado utópica De quererem Agarrar neste exemplo Que o Ruben falou Uma ação De uma campanha Tipo Armani Tipo por 50 euros Portanto É impossível Conseguir-se Pelo menos Com a qualidade Pelo menos O orçamento Devia trazer Extra Para lidar Com o ego Dos modelos Pelo menos Nesse aspecto Aí também Tem que ser Mas isso É algo Que acontece Também Por exemplo Já vi casos Do fotógrafo Aceitar Um valor Muito baixo Por exemplo Armani Por 300 euros Porque tipo Eu estou fotografando Para Armani Entendeu Essa glamourização De querer ligar O seu nome Ao nome daquilo É como você Assim Eu faço Fotografia Só 3x4 Para documento Mas eu fotografo Com uma laica Entendeu De você Associar O seu nome A uma empresa Esperando Que uma outra Empresa Uma outra Marca Veja aquilo E fala Olha Fotografou Para Armani Quando na verdade Você tem que cobrar O que é o justo Mesmo Então Senão Você está Ferrando Com o seu próprio Mercado Uma foto Uma foto Que eu fiz É da Armani Não vai pagar Os boletos Da minha casa Não Não paga Não paga A conta de telefone Claro Eu por acaso Tenho muita ideia Que pelo menos De algumas histórias Que eu ouvi Agarrando exatamente nisso De ver Quem fotografa muito Na parte de moda Faz sessões editoriais Muitas vezes fazer preços Muito mais baixos Para com aquele objetivo De conseguir ser publicado E de aparecer Em revistas Conceituadas É exatamente isso Portanto Baixa os seus preços Assumindo Que aquela Publicidade Que vão ter Do trabalho deles Aparecer em terminada Revista Pode abrir a portas Para novos Clientes E depois Mais uma vez Voltamos Aquela questão De Ok Se fez o trabalho Para aquele valor Num dia em que Queira cobrar mais Não vai conseguir Exato Se já fez Para aquela marca A 300 euros Porquê Que a outra marca Também não vai ter O mesmo tipo de trabalho Para 300 euros Ele já está A pedir mil Exatamente Exatamente Como você Por exemplo A gente como foto jornalista Gostaria muito De publicar um material Claro um material Bacana Se você tiver Eu nunca ofereci Nada para eles Porque eu nunca Tive um material Que eu achasse Que valesse a pena Mas gostaria muito De publicar Por exemplo Em National Geographic Mas não faria um trabalho De graça Para a National Geographic Sim E realmente Eu acho Que hoje em dia Aí está Aquela vontade Que as pessoas têm De quererem De quererem ser visto De quererem ter a visibilidade E de poderem meter No seu currículo Que fotografaram Para a revista X Ou para a marca Y Muitas vezes Quase que cedem A muitas coisas Para conseguirem isso E depois se calhar Não vão ter claramente O retorno Que pensavam Que iriam ter Por estarem associados Daquela marca Ou àquela revista Por isso mais vale Aceitar um pagamento Com exposição Não é? Com likes Pagamos com exposure É O dia que inventarem É a nova unidade Nova moeda A nova moeda Para os artistas É a exposição É o dia que inventarem Como faz um like Virar um centavo Está valendo Vai que eles Querem no futuro Um fotocom Tem um bitcom Tem um fotocom Mas tem Tem uma moda É isso É isso Fotocom Essa nova medida É a nova moeda Criar uma criptoocorrência Chamada exposure Quando o cliente disser We pay with exposure Ok Põe isto na minha conta Isso é muito Black Mirror Mas corremos o risco Não é? Um dia deste Ah uma hora Nós vamos chegar nisso O mundo está caminhando Para isso Na verdade Você vai ser alguém Pela sua exposição E vai conseguir coisas Pela sua exposição Isso sempre aconteceu Na verdade É que ele está se ampliando Por exemplo Você pega um artista De Hollywood famoso Um Tom Cruise Ele viaja de graça Para onde ele quiser As companhias aéreas Não vão cobrar dele Por quê? Pelo fato de estar lá São os primeiros influencers Então isso acaba As pessoas acham Que essa ideia Se espalha um pouco mais Eu não preciso mais ser Um grande ator Ou estar em Hollywood Eu posso estar na minha casa Fazendo um vídeo no YouTube Se eu tiver 10 milhões de seguidores Eu consigo uma viagem De graça Sem precisar pagar Então essa moeda Na verdade já existe Mas eu não acho Que ela seja uma moeda Interessante para a fotografia Porque ela fica muito fechada Dentro só de um mercado pequeno É você Claramente para nós Não é o desejado Não é? Não Você ganha umas férias Num hotel Mas você não paga Uma conta de luz Com isso Mas aí Exatamente Mas aí Estamos a falar isto Dos famosos Estavam a lembrar Do que há dias Liu um artigo Sobre o top 10 Dos VIPs Que ganhavam mais Por cada post Que faziam no Instagram E aquilo era Era um absurdo Havia jogadores da bola E neste caso Nem era o nosso Cristiano Ronaldo Mas havia jogadores da bola Que ganhavam tipo 200 mil euros Por cada post No Instagram Deles Que as marcas pagavam Para aquele jogador Fazer O que é uma loucura Tendo em conta Que até nem é o jogador Que faz o post Ganham mais fazendo post Do que jogando futebol Mas aí entra Aquela coisa Que a gente estava falando E é inconcebível Pensar isso Como é que há pessoas Que trabalham o ano inteiro As suas profissões Médicos Nem sequer ganham aquilo E aquela pessoa Faz um post No Instagram E a marca Dá-lhe Olha Toma lá 200 mil euros Por ter exposto Eu não ganho 200 mil euros Nem se eu trabalhar A vida inteira E realmente É um bocado É a realidade Em que estamos Neste momento E que também levanta Outras questões Obviamente Mas sim Esta parte Da monetização Que se consegue agora Com este meditismo Todo online É uma realidade Não conseguimos escapar Isso E as marcas Também tentam Sim Mas isso aí É aquilo que a gente Já tem falado Ao longo desse Bate-papo aqui Que é Aquela cultura Da visibilidade A cultura Da pessoa Estar ali bem Querer se mostrar Então assim Eu acho que Tá Pode ser bacana De uma certa forma O cara fazer Uma foto Para a Armani Por 300 Sabe Mas Às vezes Ele vai Ele vai dar uma olhada Assim do tipo Vai publicar Nas redes sociais dele Que tipo Eu fiz a foto Da Armani Sabe Então É aquela cultura De visibilidade De mostrar aquilo Aí eu acho Que tem que ter Uma Existe uma linha Tênue Ainda mais Com essa evolução Das redes sociais Existe essa linha Tênue Entre O que você Você quer mostrar O que você Quer realmente O que você É realmente E eu acho Que o fotógrafo Precisa Entender isso Você é Influenciador Ou você é Um profissional De fotografia De fato Sabe Porque se ser Um influenciador Você vai conseguir Fazer as fotos Da Armani Vai fazer as fotos Da Jaguar Da Ferrari Por trezentão Sabe Mas você só vai ter Fotos bacanas Mas e aí Vai pagar tuas contas Vai pagar Vai comprar arroz E feijão Na tua casa Não vai Sim é verdade Até lá Nós até neste momento E há uns dias Também temos essa conversa Eu e o Ruben De haver já Influencers Que tem uma equipa De produção Com eles De vídeo E até mesmo Também de fotografia Exatamente com isso Que eles conseguem Monetizar tanto A sua imagem Não é E que já Já conseguem ter Já se podem dar Esse luxo De ter uma equipa Que trabalha com eles Nessa questão Então talvez O mercado seja Talvez o mercado seja Não você Enquanto fotógrafo Virar influencer Mas você fotografar Para os influencers Exatamente E ainda assim Você tem que ter sorte Você ainda tem que ter sorte De conseguir Que o influencer Te pague bem Venhamos e convenhamos Claro Aí também Há que saber negociar Tem que saber negociar Também Ou seja O fotógrafo Não virar um influencer Tem que fotografar O influencer Mas ele também Tem que se ver Como empresa Que é o que a gente Já vem falado Aí Nesse bate-papo E concordo Planamente Sim Estamos a falar Muito a palavra Influencer Isso dá Uma certa comissão Influencer Porque Estas pessoas Não influenciam Ninguém Alguém elas devem Influenciar Porque elas existem As pessoas É que são influenciáveis São meros opinadores Não são influenciadores É um pouco aquilo Que nós estamos a fazer Estamos a conversar E estamos a oferecer Às pessoas Informação Estamos a dar conteúdo E estamos a influenciar Alguém de certa forma A tomar melhores medidas Quando está no mercado Isto sim É ser influenciador De algo Agora O termo Se calhar É que se tornou Demasiado generalista E hoje em dia Toda a gente Acha que influencia alguém Eu Não é por O Cristiano Ronaldo Tem não sei quantos Milhões de seguidores Não é porque ele tem Esse número de seguidores Que eu vou passar A usar boxers Do Cristiano Ronaldo Não vou mudar de cueca Só por causa disso Por isso Ele não influencia em nada Nem vou querer ser Jogador de futebol A mim Sim As pessoas é que se deixam As pessoas deixam-se levar Deixam-se levar Então pode ser mais Sobre aquela cultura De De admiração Da vida dos outros Do culto Não é? É quase como Uma adoração a outros Uma veneração Será mais Será mais esse o termo Não é uma veneração Não é quase uma veneração E se aquela pessoa Parece um culto É Se a pessoa fala De determinada marca Se ele usa aquela Eu também tenho que ter É É um pouco por aí É porque é bom É porque E as pessoas deixam Ter algum discernimento pessoal E terem consciência De realmente Se aquilo é bom E mais Se necessitam daquilo Sim Porque muitas vezes Também acontece isso As pessoas podem não ter Necessidade daquilo Mas porque aquela pessoa Abusa E porque aquela pessoa tem Ah então Também tem que ter O truque é fazeres Pelo menos uma vez por semana Um post daqueles com quotes De alguém conhecido Não é? Pões uma quote de Buda Uma vez por semana Sim E depois a seguir Apareces de lingerie A vender roupa interior Pronto Qualquer coisa assim No janto Qualquer coisa Vamos gravar o podcast Só de cueca E começar a vender cueca Também Já sabemos Que posto é que temos Que fazer para a semana Alguém de intimíssima Se estiver a ouvir Este podcast Hashtag Fica a dica É mas É mas é um bocado isso Mas a realidade E nós agora falámos Esta brincada De hashtag Mas atualmente É assim que as coisas Funcionam muito Qualquer coisa Que tu referencies Falas e metes a marca Falas na marca E metes hashtag na marca Com a esperança De que a marca Faça alguma coisa Que a marca te veja É É É mas o mercado comercial Está a virar Vamos fazer uma pausa aqui E vamos dizer assim Se alguém da Canon Da Nikon Da Laika Da Fuji Estiver ouvindo Mandem um equipamento Aqui para o arquivo RAW Sim Podem enviar Para a malta do arquivo RAW Mas então Para a prova de contacto A gente fala de vocês Daí aqui Pode mandar O João Paulo O João Paulo O João Paulo Quer trocar para uma Sony Por isso Se quiserem enviar a nova A nova Sony Que só falta Fazer Tostas mistas E E tirar Cerveja à pressão É o Mark 6 Já vai tirar Tostas mistas E cerveja Já me disseram Ouvi dizer Vem com um porta-copo É um problema especial Que eles vão desenvolver Para fazer isso Tem de estar um porta-copo A nova Nikon Vem com um porta-copo Que é o modelo Para o fotongenalista Que está há muitas horas Ali a passar fome Qual é a vossa opinião Em relação a esta nova Sony Que tem um sensor enorme 61 megapixos Eu não estou a ver ninguém Para além da área De publicidade de outdoors Que use aquilo Eu não estou a ver finalidade Para além disso e vídeo Não vejo outra finalidade Para a existência daquela câmera É eu vi rapidamente Só o anúncio ali Eu tenho um amigo meu Que me mandou o vídeo Da apresentação Eu deixei salvo Para ver com mais calma Depois Mas eu confesso muito Que eu olho Para ver a tecnologia Que está vindo Agregada E que provavelmente Outras marcas Vão acabar Limitizando isso De alguma forma Mas eu não me fixo muito Na Sony A Sony por exemplo É uma marca que eu não uso E que eu não tenho intenção Pelo menos tão rapidamente De trocar meu equipamento Eu uso o Nikon Tudo para a Sony A não ser claro Que a Sony esteja ouvindo E resolva me mandar Todo o equipamento completo A Sony esteja a ouvir Aí já mudas de opinião Já dizes que se calhar E por favor Se for mandar Mandem dois Com gentileza Para não dar briga Se é para enviar A gente tem que enviar Sempre a duplicada Sempre a duplicada Uma prova de contato São duas pessoas Portanto Há que ser tudo em duplicado Que é para não ver Aqui lutas Pelo equipamento Então Eu acabei salvando Lá para ver depois Isso Mas eu não sei Eu acho um pouco De exagero Entendeu Principalmente Para a finalidade Para o uso final Da fotografia Que geralmente É rede social Que não tem Não necessita De uma qualidade Tremenda É como tudo As ferramentas Que nós escolhemos Tem que ser sempre Com o olho Sempre no objetivo E na finalidade Da imagem Que estamos a querer Produzir Não mas Tu podes ter Uma câmera Com 60 e tal Megapixels 61 megapixels Que é um absurdo Quando tu não As câmaras Hoje em dia Não se fazem acompanhar De objetivas Com vidro Com capacidade Para tirar partido Desses megapixels Todos Exato E É ridículo E as pessoas Continuam a ir Atrás Daquilo que é O sensionalismo Do megapixel Quando a aposta Devia ser Em vidro De melhor qualidade Isso eu acho Que é sempre O contrassenso De cada vez Que vejo Uma câmera Destas a sair Que não Não me faz Sentido nenhum Até porque Uma boa Objetiva Dura-te Anos e anos E anos Bem estimada O corpo De uma câmera Nós sabemos Que mais tarde Ou mais cedo Iremos mudar Com evolução tecnológica Agora o vidro Quando é bom E bem estimado Dura anos E anos E aí sim É que se pode dizer Que é um bom investimento É eu tenho uma 50mm 1.2 Da Nikon Que é aquela mais antiga De 1964 67 Que ainda hoje Funciona Ainda está comigo E eu ainda uso É claro Ela é inteira mecânica Você tem que A gente que Eu comecei com o filme Já sou acostumado Mas quem é da nova geração Acaba se batendo um pouco Mas pega o jeito De usar lentes mecânicas Dentro de uma câmera E quem tem bom vidro antigo Acho que não há ninguém Que diga Que é perfeita Que é mau Agora por exemplo Falando dos megapixels Como vocês disseram Em 61 Eu tenho uma Uma das minhas câmeras É uma Nikon D800 Tem 36 megapixels Eu tenho ela Desde 2012 E nunca utilizei A capacidade total De megapixels Delas Porque todo o material Que eu preciso Eu não preciso disso Entendeu É claro que eu sei Que talvez para publicidade Outdoor Alguém use Mas é um mercado Muito específico Para você lançar Um equipamento Com 61 megapixels Entendeu Principalmente Porque a publicidade Hoje é publicidade De bolsa Ela está no celular Sim Mas eu também tenho a ideia Que isto foi uma jogada Da marca Também para fazer ali Uma espécie de Statement Face à concorrência Para provar Que nós conseguimos Nós é que fomos os primeiros A conseguir Uma mirrorless Com um sensor Destes É tipo Nós somos pequenos Mas somos grandes Sim E muitas vezes As marcas vão mais por aí É numa de Querem ser os primeiros A chegar Mas para quê? O vidro não acompanha As baterias Muito menos Sim As baterias Nos mirrorless Uma mirrorless A bateria dura o quê? 3 horas no máximo? Não sei Eu não tenho mirrorless Trabalhar continuamente Pronto Eu quero dar para mirrorless 3, 4 horas Não é nada Eu lembro Com a minha primeira Quanto tempo dura A tua Fuji X100? Essas baterias Vão rapidinho É não é? Nossa Super rápido Você tem que comprar A câmera Mais 2, 3, 4 baterias Para a coisa que você faria Com uma bateria De uma DSLE Exatamente E acho que isso ainda é Capaz É um dos pontos fracos Acho que claramente As marcas sabem Que é um dos pontos fracos Quem vende as mirrorless E é aí que eu acho Aí está Mais uma vez E agarrando aqui As palavras do Ruben E era aí que eles tinham Que investir mais Era nisso De melhorar A autonomia Do equipamento E não propriamente Meter um sensor Que se calhar Só 5% Ou 10% Dos seus utilizadores É que vão ter aproveito Mas pronto Aí está Eles que se agavam Se mais Ter uma câmera Com sensor daqueles Do que se agravaram Se já podiam se agavar Terem uma câmera Com uma bateria Que permitisse Não sei quantas mil imagens Se eles começassem A ver as coisas De uma maneira diferente Se calhar Até podia ser por aí E já há algum tempo Que eu digo Que para mim O mercado eletrónico Cada vez mais A autonomia do equipamento Tem que ser uma mais-valia E é aí que eu acho Que o caminho Devia ir Seja telemóveis Seja máquinas de tráfego Seja portátil Porque nós hoje em dia Temos rodeados De material eletrónico E depois estamos Cada vez mais dependentes Da bateria deles E quando nós criamos Equipamento Já a bateria Foi Eu tenho umas quantas câmaras Que duram Para aí 10 anos Sem pilhas Chamam-se 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 câmaras de filme Cada vez que lançam Uma câmera nova Eu tenho mais Saudade da fotografia Com película Sim, é verdade Mas não deixas-se Um bocado irónico Mas é verdade É, não é? Não, até porque Você era mais inteligente Quando você fotografava Com película Porque você tinha Aquele limite de 36 E você sabia Que você precisava Ter uma porcentagem De fotos melhor Dentro da Hoje em dia Você fala Como o Dizel Ribow Faz 300 fotos Para escolher aquela uma Quer dizer Você teve 299 fotos Que não servem para nada É como os telemóveis Quando os telemóveis surgiram Os telemóveis Têm autonomia Para uma semana Hoje em dia Já é quase difícil Temos um telemóvel Que aguenta um dia inteiro Quanto mais uma semana Sem recarregar Sim, eu tenho um Ericsson Que eu deixei Eu tenho um Ericsson Que eu deixei de usar Em 2003 Ele está lá na gaveta E ainda está funcionando Faz quase 20 anos Que eu não preciso carregar Mas aí está Mas aí está A tecnologia E no caso Da fotografia Fazendo um bocado Aponte De meio ao dia Que estamos a comemorar Porque a fotografia Desde que começou Até hoje Foi uma evolução Estrondosa Certamente O Niep Se visse hoje O que é a fotografia E a facilidade Com que se obturava Ele se calhar Até ficava muito admirado Tipo Oh, também quero No meu tempo Não havia nada disso E realmente E realmente A fotografia Tal como até Que caminhou muito E nós também Curiosamente No prova de contacto O primeiro episódio Foi claramente O futuro da fotografia Perceber um bocado No que é que isto caminha E realmente A tecnologia Também nos faz pensar Um bocado Sobre isso Abre-nos novas portas E novas possibilidades Que nós Se calhar Há alguns anos atrás Era impensável E realmente Temos sorte Por viver Nesta altura Tecnologicamente Mas obviamente Também temos Temos que Colhar um bocado Com o futuro Com alguma apreensão De ver Como é que as coisas Que mudanças É que vão surgir E como é que nós Nos vamos conseguir Adaptar a essas mudanças Até nível profissional Agora Estamos a tomar Aqui um bocado De assalto Com o vídeo O vídeo começa Cada vez a ter mais Mais peso E claramente É um adversário Por assim dizer À fotografia Que a fotografia É um frame O vídeo São 25 Portanto E com áudio É Boa parte Dos meus trabalhos Hoje em dia Tem aparecido Mais em vídeo Do que em foto Exatamente Pronto E hoje em dia Há uma necessidade Cada vez maior De vídeo Não é O 4K Filmagens com drones Etc Portanto Nós também No mercado Também temos Que nos adaptar E posicionar Essa realidade Quem não sabe Fazer vídeo Quase que é obrigado A aprender a fazer vídeo E eu falo por mim Confesso que eu confesso Que eu confesso que ao Mário Curiosamente Eu quando era miúdo Fazia vídeo Com a câmera Do meu pai Uma câmera De filmar Hoje em dia Não faço isso E agora vou ter Que fazer novamente Vai ser Um bom desafio A filmar com digital Mas aí está É a realidade atual Do mercado Que o público Neste caso Que os clientes querem E temos que nos adaptar De certo modo Mas a fotografia Acho que vai estar Sempre presente Eu acho que No caso do vídeo Porque por exemplo Hoje em dia Você tem 4K Tem as As pesquisas de 8K E tudo mais Eu acho que o futuro Da fotografia Como eu vejo Principalmente Fotojornalismo Por exemplo É você fazer tudo em vídeo E depois você pega um frame Porque você tem Uma qualidade tremenda lá Você tem uma grande qualidade E você vai ter Assim Em homenagem ao Rubem Que gosta muito Do Cartier Bresson Você vai ter sempre Um instante decisivo Perfeito Aliás Podes ter 50 takes Do momento decisivo É só que tens O frame certo Exato Portanto Tens ali uma coleção De frames É só que tens Caso o frame 31 32 Ou 33 Que só há ali Uma variação Mas onde é que está A beleza do momento Onde é que está A técnica do fotógrafo Os anos Mas a questão Agora levantamos é Quem vê a imagem Se calhar Não vai ligar Muito isso Se alguém vai distinguir Se aquilo foi feito Com disparço Se foi feito Com um frame É nós não estamos Falando do fotógrafo A gente está falando Da questão De mercado Entendeu Porque Para o mercado Seria muito mais Prático isso Do que ter Dois profissionais Eu vejo Essa questão De fazer um Capture Não sei quantos frames É um trabalho Preguiçoso Mas logo Inteligência artificial Vai fazer isso Automático Já não tem Tem lá Na beira do gramado O cara põe a câmera Num tripé Põe um bracelete No pulso ali De um De um Neymar De um Messi Da vida E aonde ele vai No campo A câmera vai acompanhando Ele e ele está Sempre em foco Faz o tracking É você Você bota isso ali Uma câmera aberta Filmando o jogo inteiro E umas 3 4 câmeras Nos principais jogadores E uma seguindo a bola Você tem uma cobertura De futebol Sem precisar De um Fotógrafo Ou um cinegrafista Operando nada Só um cara Numa cabine Dando os cortes Lá Que precisa Mas olha Pode ficar um tema Interessante Para daqui a uns tempos Nós voltamos a falar A questão do vídeo E até porque o vídeo Também está a evoluir Bastante Inclusive No nosso equipamento Eu vejo Que os últimos Updates Que houveram Para a minha câmera Que também já é muito antiga Eram quase todos Sofocados no vídeo Exato Eu parece que tinha comprado Uma câmera de filmagem Numa câmera fotográfica Exato Os aplates de firmware Era só vídeo 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 E vídeo E vídeo E vídeo E o fotógrafo Principalmente o fotojornalista Ele precisa saber Fazer vídeo hoje também Porque você faz Trabalhos mais completos E até um fotógrafo Operando uma câmera De vídeo Operando um vídeo Fazendo um vídeo É diferente De um cinegrafista Fazendo um vídeo A linguagem é diferente A forma de ver as coisas É diferente A linguagem completamente Distinta Pode-se contar A mesma história De maneiras completamente Exato E até a forma como O profissional é formado Mas maneiras muito distintas A forma como o profissional É formado também É o fotógrafo Ver as coisas diferentes De um cinegrafista De televisão Por exemplo E consegue capturar De uma forma diferente Tudo aquilo Condensa mais a informação Em menos frames de imagem Eu fiz um curso Na Wordpress Photo Academy Um curso online Um bom tempo atrás Acho que foi 2012, 2013 Que era justamente isso É Vídeo jornalismo Para fotojornalistas E o cara dizia assim Eu prefiro muito mais Pegar Oito horas de filmagem De um fotógrafo Do que duas horas De filmagem De um cinegrafista Porque eu tenho Muito menos trabalho Para editar Quando um fotógrafo Faz o vídeo Do que quando um cinegrafista Claro Não estou falando mal Dos cinegrafistas São estilos diferentes De fazer o trabalho É, mas é interessante É interessante Ter essa Não me apanham Não me apanham No vídeo Join the dog side O vídeo Não Nem Vou morrer o fotógrafo Não tem hipótese Não Eu também sou fotógrafo E morro o fotógrafo Mas eu tenho que Abrir um pouco mais O leque das coisas Que eu faço Para mim É muito mais fácil Hoje em dia Vender um material Para uma revista Quando eu digo Eu tenho texto Porque eu também faço texto E é importante Eu acho que os fotógrafos Aprendam a escrever Para não ficar sempre Como se fosse um apêndice De um repórter Então quando eu vendo Eu vendo o texto Eu vendo a foto E eu tenho o vídeo também Que é o conteúdo extra Para os portais Tem a revista Que vai publicar aquilo No papel E tem o vídeo Que é um Como se fosse um clipe Ou uma entrevista Separada Então Eu acho que é preciso Porque você consegue Ampliar um pouco mais O teu mercado É muito mais fácil Você vender Quando você tem mais produto Do que quando você tem menos E inclusive O ganho econômico Disso é maior Do que quando você faz Só a foto Ou só a foto com texto Sim Não Não O Ruben não queres acrescentar Mais nada A parte do vídeo Ainda não conversa O Ruben não está muito A de ver só o vídeo A minha experiência Com o vídeo Foi Foi um bocado Foi uma desilusão Grande Porque foi Foi uma reportagem Muito extensa Fomos muito mal pagos Pelas reportagens O trabalho foi enorme Era uma equipa De três pessoas A editar Mas a fazer legendagem Não Não pagou o trabalho Que deu E o vídeo Para mim Ou Ou dedicava-me A 100% para o vídeo E estudava A 100% vídeo Ou não Pelo menos É a minha opinião Eu não Não tenho Não tenho As capacidades ainda Para fazer Esse tipo de Serviço Se me pedirem Para filmar Posso filmar Dentro daquilo que eu sei E entrego o vídeo A outra pessoa Eu como videógrafo Esquece Sou horrível Mas sempre pode trabalhar Em parceria Você pega alguém Que faça a parte do vídeo E você faz a outra parte E entrega um trabalho Mais completo É o que cada vez mais O ideal é isso É fazer uma equipa Criar uma equipa Sim Criar uma equipa Fotógrafos Videógrafos E pronto Aí sim Junta-se o trabalho todo Mas eu acho Acho importante Que você saiba Pelo menos Como funciona Ou como fazer o básico Nem que seja Para você poder cobrar Daquela pessoa Que você está contratando Para fazer Sim 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 Então Mas Mas é É uma área É uma área pertinente Porque Aquilo que se está a ver É que as escolas Estão a começar A apostar um pouco mais Sim Sim Cada vez mais Porque Aí está Porque o vídeo Está a começar A ter uma presença Tão grande A pergunta é O que é que vai acontecer À fotografia no futuro Vai continuar Eu acho que não é O vídeo não vai Isso faz quase uma Aquela história Quando foi Da televisão Quando veio televisão Que ia matar a rádio E não sei o que E claramente percebeu-se Como se me dissesse Que a fotografia Poderá ter que mudar Algumas coisas Poderá ter que acontecer Como em tudo As coisas eu vou evoluindo Mas acho que o vídeo Não vai tirar A visibilidade da fotografia Não Nunca Nunca É uma Complementam-se Eu acho que é uma Complementariedade Enquanto porque tu O vídeo Precisas de ter Um suporte Para consumir o vídeo E tu a fotografia Imprimes E está sempre ali O consumo da fotografia É muito mais rápido Não estás Não estás dependente Da autonomia Da bateria Do dispositivo Queres ver um vídeo Ah, dá-te ficar Com pouca bateria Ou precisa Ter uma conexão Ou precisa Eu acho que Eu acho que A fotografia Vai sempre subsistir Sinceramente Não Não, a fotografia Pode subsistir Aguentar No mercado Mas eu acho Que vai sofrer Algumas mutações Em termos De áreas O fotojornalismo Já estamos a ver Que está a sofrer Esta alteração Com a fusão Da exigência Dos fotojornalistas A fazer as duas áreas E eu acho Que a fotografia Vai ficar Meramente Para aquilo Que é A publicidade E a moda Embora Já se comece a ver Muita publicidade Feita agora Só em vídeo De moda Tudo que é Catálogos Tudo que seja Mais fotografia Artística E eu acho Que vai ser Mais por aí Que a fotografia Vai se Aguentar Ao longo do tempo Se calhar Muitos dos suportes Que nós atualmente Hoje temos Tipo Que ainda se suportam Fotografia Não é Com papel e tudo Daqui a uns anos Aquelas revistas Que são ecrãs OLED dobráveis E tudo No momento em que O suporte em si Físico Vai mudar Aí sim Aí já faz mais sentido O vídeo Porque vai ter Coisas em movimento Faz mais sentido Para a publicidade Coisas em movimento Tem muito mais impacto Mas até lá Acho que a fotografia Ainda vai ter o seu papel Ainda tem o seu papel Não Mas aí está Tudo evolui O vídeo também Ainda agora Estamos a falar aqui Do 4K Daqui a chegar a 2 anos O 4K É uma coisa Quase há mal se fala Que já se fala no 8K Portanto Quando se começar a falar Do 8K Já se vai falar Do 16K Portanto isto está sempre Já não fala Já está Aquele projeto Do 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 Neuralink Não sei se vocês viram A apresentação disso Não vi Que é o Como é que se chama O fundador da Tesla O Não O fundador Dos veículos Da Tesla Da SpaceX Agora está-me a falhar o nome Não estou O Elon Musk É isso O Elon Musk Falou numa apresentação Falou sobre um projeto Que era o Neuralink Que eles diziam Que já tinham Uma tecnologia desenvolvida Ao ponto que já estavam A preparar-se Para fazer a primeira cirurgia E o que é que era Era um pequeno elemento Tecnológico Que era colocado Atrás da orelha E que estava Através de cirurgia Com 3 pequenos cabos Que estavam ligados A determinadas partes Do cérebro E o que é que isso Tinha a permitir Está ligado a uma rede 5G Já E aceder a toda A informação do mundo Numa fração De segundo Agora Pensa Podes capturar Vídeo Com os teus olhos Podes fazer fotos Com os teus olhos Imagina que o futuro Vai passar por aí De deixarmos de depender De dispositivos móveis De deixarmos de depender De Televisores De projetores Imagina que o processo Passa por ser tudo No teu cérebro Imagina você ter O cérebro hackeado Imagina estás a dormir E recebes um pop-up De um anúncio De pastilhas Cara Isso é Notificações Não sei o que das notificações Uma neuronet É Mas é Mas é Mas é uma questão pertinente É que a evolução Das coisas Realmente vão levar Tem um quadrinho Da DC Comics Que se chamava DC 1 milhão Que era Se passava como se fosse Um milhão de anos No futuro Os super heróis E todos lá O Batman do futuro O super homem Que Incrivelmente ainda estava vivo É o mesmo super homem Mas estava lá No futuro E todo mundo Era conectado Pelo cérebro Direto No começo Tinha um dispositivo Assim E depois Porque isso se tornou comum As gerações Acabaram nascendo Já conectadas Umas com as outras E se chamava Exatamente Neuronet Então Eu gostei muito Do Rubem ter tocado Nesse assunto Porque eu finalmente Pude citar Esse quadrinho Que eu li Em alguma conversa Em um momento Da minha vida Mas que é um futuro Se você for ver Um futuro possível Uma nota Isto não estava combinado Isto não estava combinado Não estava nada combinado Não É verdade Não estava combinado Nada aqui Não temos bateu nenhum Eu acho Assustador Quem só começou Agora a ouvir o podcast Vai pensar que isto é um podcast De ficção científica E não Isto é um podcast De fotografia Mas eu acho Bem assustador Essa questão De você ter bem Uns cabinhos ligados No cérebro E capturar Alguma foto Pelos olhos mesmo É assustador Eu e o Melhor A gente tinha conversado Há algum tempo Atrás Falando sobre A internet das coisas Que daqui uns dias Você vai chegar Em casa E vai falar assim Tipo Televisão A televisão Vai ligar Não Isso já acontece Não Isso já acontece Mas assim Tipo A tua casa Vai conversar com você Do tipo Hamilton Miléo Você tem um exame Do coração Daqui a três horas Então se prepare É assustador É assustador Mas assim A gente estava pensando Também Analisando Que já não é Uma tendência Assim Meio que tipo Surreal Já não é algo Que te assusta Se alguém disser Hoje e amanhã Vai ter carro voador Você acredita Você acredita Como Há de se acreditar Também A gente precisa Pensar Em acreditar Que daqui a alguns anos Realmente isso vai acontecer Tipo A gente não vai precisar De equipamento nenhum Vai ser um equipamentozinho Aqui atrás da orelha Com os cabos no cérebro Que você vai ser fotógrafo E que vai mandar Pelo teu cérebro Para a impressora Que está na tua casa E que você vai chegar Com cada sorte Faz stories Diretamente do teu cérebro Estás a ver Estás a fazer a story É bem isso Já vai fazer o story direto E olhe lá Se quando você chegar em casa Essa foto que você tirou Com teus olhos Já não vai estar impressa Numa moldura Na tua sala Mas sim Toda a gente sabe Que neste momento Que é dos melhores sensores Que existem São São os nossos olhos Sim A nível da imagem Sim Para já Para já Portanto Nesse aspecto Até ficarmos bem servidos A nível de qualidade Até nos substituir E fidelidade de cores Dois dasais E fidelidade de cores Que aí não havia problema nenhum E aí eu repito Uma coisa que o Rubem Estava comentando Justamente na hora Que a gente Desculpa Rubem Mas justamente na hora Que a gente estava falando Sobre vídeo A beleza das coisas A beleza da fotografia É o que? É basicamente O olhar É você Captar o momento certo Na hora certa A gente estava conversando Com um amigo ontem E ele Exemplificou Me esqueci o nome Da referência do fotógrafo Que ele disse Mas que falou A seguinte frase O que diferencia Um fotógrafo bom De um fotógrafo mediano Ou até mesmo Um fotógrafo ruim É saber fotografar É a melhor cena Quando é necessária Sabe? Por exemplo Você com um celular Você com uma câmera Bacana Você consegue fazer Uma foto boa A qualquer momento Consegue Mas fazer uma foto Boa Na hora certa Na hora certa E na hora que precisa Esse é o fotógrafo bom Sabe? É aí que se distingue É aí que você tem Um profissional É aí que você tem Um profissional Bem isso E é o que o Rubem Falou há alguns minutos Atrás A beleza da fotografia É você saber Observar E você saber Entender O frame certo Daquele momento E você simplesmente Clicar Sim Concordo Acho que é É isso Acho que resumo Resumo muito Do que é que é A arte da fotografia É isso E acho que é Desde os primórios Da fotografia Que é isso Que se quer sempre Que é ter o momento Não é? E com a melhor Qualidade possível Também obviamente Mas ter o momento Sim Eu acho que é isso Acho até que o papo Foi bem Diverso A gente falou De várias coisas Sim Nós andamos aqui Por várias áreas Já estávamos aqui Entrar quase na área De ficção científica Mais um bocado Falávamos sobre Extraterrestre Na verdade A gente estava Falando de 3.300 Mais ou menos Todo mundo Mas não deixa de ser Fotografia Mas eu acho Que a grande sacada É que é justamente isso A fotografia Cada vez faz mais Parte do cotidiano De todo mundo Antigamente Ela era muito mais limitada Acho que nos últimos 15 anos Sim Antigamente era mais elitista Agora não Agora está massificado Acho que nos últimos 15 anos Ela evoluiu bem mais Que nos 50 anos Anteriores a esses Desde a saída A chapa de vidro Para a película A evolução E é uma evolução Que continua A gente está vendo aí Câmera com 61 megapixel Que não serve muito Para nada Mas tem aí Mas Eu acho que A mensagem que fica É sei lá Algo do tipo Vida longa A fotografia E aos fotógrafos Também Claro Live long and prosper É Foi outra vez Voltar aqui É exatamente Live long and prosper É mesmo isso Aos bons fotógrafos Pelo menos Sim Esse é que realmente É importante E esse é que tem que ser O exemplo Porque realmente Se nós temos Boas referências De bons fotógrafos Acho que todos nós Melhoramos como profissionais É conhecer Dar a conhecer Exatamente Quando se descobre algo Quando se cria algo E partilhar Exatamente E acho que Isso é algo Que também liga Os nossos dois podcasts Daí também haver Este crossover hoje Que é nós Debatermos E também Partilharmos Ideias e conhecimentos E gerar debate Porque nós não temos Todos que ter a mesma opinião Nem todos temos Que estar sempre de acordo Sobre as mesmas coisas Mas é importante Que se fale das coisas Exato E é aí que acho Que tanto vocês Como nós Tentamos fazer Esse papel Que é debater E falar E que as pessoas Partilhem E comentem E não só é contribuir Para aquilo que é Educação Exatamente Visual Sim Todos nós Porque é uma coisa Que muitas vezes E nós também já falámos Isso no nosso podcast Que é uma falha Que acontece um bocadinho No caso na nossa área Que é a partilha De conhecimento As pessoas têm muita ideia De Ah eu sei Só eu é que tenho que saber Mais ninguém pode saber Porque vai ser a minha Mais-valia Face à concorrência E muitas vezes Não é assim que as coisas Têm que funcionar E portanto Acho que aí estamos Acho que nós os quatro Um bocado Modesto à parte Estamos de parabéns Por este esforço Que fazemos E que queremos Continuar a fazer De gerar Estas conversas Estes debates Basta ver Que nós estamos aqui Numa conversa E já vamos quase Em duas horas E parece que foi Há dez minutos Que começámos a falar E certamente Muito ficou por falar Sim Estou me policiando Para não começar A chamar Lá os temas E se calhar Acho que fica já Aqui o répte Para daqui a um tempo Voltarmos A fazer Um novo crossover Que acho que Funciona muito bem E se calhar Nessa altura Vamos estar a debater O impacto Do 8K E o sensor De 120 megapixels Que saiu De uma marca qualquer E não estamos longe Disse Este tipo De conhecimentos E espero Que os nossos Ouvintes Também gostem E que partilhem Que comentem Tanto do vosso estado Como do nosso Porque nós aqui Também estamos a partilhar Audiências Para assim dizer Porque a fotografia E está Nós estamos em lados Opostos do Atlântico Mas a fotografia É uma coisa Não é a comunidade É uma comunidade Portanto Todos nós podemos Partilhar as nossas experiências Independentemente Do que é que a gente Viva E é interessante Até inclusivamente isso Vivemos em sociedades Diferentes E perceber Como é que as coisas Funcionam E apesar de estarmos Na mesma área Há funcionalidades E maneira como é Consumida a fotografia De maneira diferente Sim E é importante Também sabemos isso E ao mesmo tempo Há coisas muito similares Sim, exatamente Estão distintas Mas também Estão próximas E acho que também É interessante Temos essa perceção Dos vários mercados Porque a linguagem É a mesma Que é a fotografia Exato O que muda É um pequeno estilo Ou uma coisa do tipo Sim E ainda por cima No dia 2 Que é o dia mundial Da fotografia Acho que foi Uma excelente maneira Uma ótima Uma ótima maneira Até de Comunarmos este dia Com uma conversa Que teve um pouco de tudo Não é E muito ainda ficou Por falar Acho que podíamos Estar aqui a tarde toda A falar O dia todo Olha Fica o próximo objetivo Um podcast de 24 horas A gente podia fazer um podcast E ir ao vivo 24 horas Com participação do público Por que não? Fazer Era? Vamos pensar nisso aí Um live Um live no Insta Não, a gente faz Muitas plataformas Fazemos YouTube Instagram Sim, sim Sim, sim Próximo a gente Põe uma audiência Atrás de nós Põe uma plateia Com uma plateia Seria interessante Uma plateia Sim Pronto É conseguimos chegar A esse nível Vamos trabalhar Nesse sentido Não é? E nunca se sabe Estamos aqui a brincar Mas nunca se sabe Nunca se sabe Um auditório Um auditório Nunca se sabe Sim, pagando bem Mas para isso acontecer Mas para isso acontecer Quem nos está a ouvir Tem que comentar Tem que partilhar Tem que participar Porque também é só assim É que todos nós Também conseguimos Crescer Sim, e convidamos Ambos os lados A deixar comentários E opiniões Sugestões Temas Coisas que queiram falar Já que ficou Aqui marcada Esta parceria Da prova de contacto Com a Crivo Ró Acho que também Vai ter muitas pernas Para andar Acho que é Muito interessante E espero que a gente Possa repetir esta experiência Em breve Não, com certeza Não acham? Com certeza A gente está aqui Está disponível O dia que vocês quiserem Fazer mais um episódio desses É só a gente adaptar o horário Que é que a parceria É constante com vocês E é só vocês chamarem E dizerem O dia e o horário Que a gente está aqui É, o microfone está sempre aberto Falar de fotografia É a coisa que a gente sempre Sempre está disposto a fazer Até quando o podcast aqui começou Me perguntaram Mas por que você vai fazer um podcast? Porque eu preciso falar sobre fotografia Não tem ninguém fazendo Alguém tem que fazer Então Não é para ser o melhor Não é para ser o dono da verdade Mas é para dar um start E começar A discutir Uma discussão mais aprofundada De fotografia É sair um bocado ali A fagulha Não é? Do início Desplutar ali o início E que isso Pegue fogo E se incendeia em tudo Mas no bom sentido Sim A fagulha do conhecimento Está claro Agora aí está Boa analogia A fagulha do conhecimento Gostei Acho que podemos começar A fazer as nossas despedidas Queremos agradecer-vos Queremos agradecer-vos a vocês os dois Por terem aligado nesta pequena brincadeira E logo neste dia tão especial E neste dia tão especial Gostei imenso desta conversa Sim Foi uma experiência muito interessante E mais uma vez Agradecer-vos E espero que a gente consiga repetir isto Que acho que é muito interessante Trocámos estas ideias Estes temas Que vão desde a fotografia A ficção científica E façam pela banda desenhada Afinal Tudo também nos influencia A nossa imagem O nosso trabalho É influenciado por tudo o que a gente vê E tudo o que a gente consome Isso também é bom E mais uma vez Muito obrigado Pela vossa disponibilidade Também já sabem Que para precisarem A prova de contacto Também está aí Para apoiar o Crivo Ró Já sabem Há gente que agradece O convite Foi um prazer Conversar com vocês E para este dia mundial Da fotografia Eu desejo a todos Os fotógrafos Muita luz E que esta data Se repita Muita e muita E muitas vezes Com muito mais fomento Desse mercado Da fotografia em si E eu queria aproveitar Para agradecer vocês também De participar aqui No nosso episódio Do arquivo Ró E o microfone Está sempre aberto Vocês são de casa Obrigado Em breve Quem sabe Nos vemos Mais pessoalmente Vamos tentar fazer uma Seria muito interessante Quem sabe Quem sabe Até podemos já deixar aqui O toque Só ver aqui Uma companhia aérea Queira patrocinar A gente citou Alguma companhia aérea Não né Não temos Mas podem Só ver A companhia aérea Que querem nos apoiar A gente fala Companhia aérea Então são todas aí Então vocês podem Ficar à vontade Vamos nessa Encontramos alguns Nos Açores Muito obrigado Pela participação A conversa foi Muito bacana Muito boa Como vocês disseram Obrigado Obrigado Para ficção científica De aqui a pouco Estávamos falando De apocalipse zumbi E como fotografar O apocalipse zumbi E principalmente Para quem fotografou O apocalipse zumbi Mas a gente está Sempre à disposição Vamos marcar Uns próximos crossovers É sempre bem legal Esse bate-papo Em conjunto E queria aproveitar E dizer para o pessoal Que escuta o arquivo Hall Que a gente está deixando Aqui na descrição Desse episódio O link para o podcast Do prova de contato Vocês podem acompanhar Lá sempre O João Paulo E o Rubem O papo deles É sempre bacana E é em português Então vocês entendem também Fora o sotaque Dá para entender E vice-versa E vice-versa Obviamente Também vamos Obviamente divulgar Também o arquivo Hall Porque acho que Também já tem Vocês também têm Conversas bem interessantes Já tive a possibilidade De ouvir Inclusive a entrevista Que já foi feita ao Rubem Que ainda não ouviu Foi a pior delas todas Foi a primeira O Rubem Foi a nossa cobaia Prontas Eu foste cobaia Pioneiro Exatamente Não foste cobaia Foste pioneiro Sou o melhor Foste pioneiro Sou o melhor E pronto Fica aqui também A ressalva Também convidamos Os nossos ouvintes A ouvirem o arquivo Hall Certamente também irão Aprender muitas coisas E eles também levantam Questões muito pertinentes E é isso que se pretende É levantarmos estas questões Já debate Partilhar conhecimento Portanto todos nós Estamos aqui Na mesma linha De raciocínio Com a mesma finalidade E daí também Este crossover Fazer todo o sentido Ainda por cima No dia que se está A comemorar hoje Portanto Espero que todos Tenham gostado Sim E obrigado E obrigado A todos Por terem ouvido E um abraço Para o Brasil E é isso Até a próxima Valeu gente Obrigado Tchau Grande abraço Tchau 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 E assim ficou pronto.